Cumprimento os senhores, tendo cumprimentos aos demais da mesa para, ao tardar da hora, para não delongar mais. Primeiramente, boa tarde aos senhores do bairro Lagoinha. Quero parabenizar por os senhores terem um presidente tão atuante quanto Edilson. Edilson, desde que eu estou na CEMUR, em 2013, eu era coordenador do programa Uso Capião, sempre batalhando pela regularização fundiária do bairro. E nós tentamos fazer o Uso Capião lá, quando nós deparamos em três situações distintas, que nos impediu de fazer o Uso Capião em algumas áreas lá, por conta de calcionamento. Então, vamos começar aqui pelo Recanto da Lagoa, chamado Recanto da Lagoa. É um loteamento de um empresário, que tem outras áreas, inclusive foi aberta uma CPI das terras públicas na Câmara Legislativa do município. E ele tentou utilizar um documento de 1996, deputado, de calcionar os lotes desse loteamento. O que que é um lote calcionado? É um lote dado em garantia para o município, para que ele termine a infraestrutura daquele loteamento. Só que isso nunca foi feito. Então ele retirou um documento de 1996, dado por um funcionário de um departamento que nem existe mais na SEMPLA, que depois veio a se tornar a CEMU, e estava tentando descalcionar esses lotes junto ao cartório de registros de imóveis. Imediatamente o Edilson me deu ciência disso. Nós procuramos o Dr. Geraldo Henrique, informamos o Dr. Geraldo Henrique, promotor de justiça da providade, o qual bloqueou e peticionou aos cartórios e a CEMU para que tomasse as providências cabíveis e impediu que qualquer outro lote fosse descalcionado. A CEMU imediatamente também informou aos cartórios que o único órgão capaz de descalcionar os lotes é a CEMUR. E a partir daí, desde fevereiro, venho trabalhando com o Edilson para que esses lotes sejam revertidos para a população que lá está. A que passo isso está? O processo foi aberto em março, salvo engano, e ele é um processo demorado, tem que se verificar a infraestrutura que foi implementada e que não foi implementada. Nosso procurador do município fundiário solicitou todas as certidões, uma por uma, do cartório de registro de imóveis, que é o primeiro cartório de registro de imóveis. Essas certidões chegaram hoje pela manhã, eu ainda nem juntei no processo, vou fornecer cópia para o Edilson. Para que ele precisa disso? Para saber o que foi descalcionado e a que tempo que foi descalcionado, o porquê que foi descalcionado, para nós então levarmos a nossa equipe de topografia e de arquitetura, verificar se isso realmente foi feito, se houve alguma infraestrutura naquela área, se não houve infraestrutura naquela área, feita pelo então empresário, que se diz supostamente dono dessa área, a gente poder retomar administrativamente esses lotes. Nós não vamos entrar na justiça, nós vamos retomar administrativamente, nós vamos informar ao cartório de registro de imóveis, no caso do recanto da Lagoa, que esses lotes estão todos retomados para o município de Porto Velho para uma conclusão da infraestrutura. Ou seja, os senhores vão receber o título muito em breve dessa área, porque ele não terminou a infraestrutura naquela localidade. O Parque Ceará, que é uma outra situação, teve uma ação judicial lá atrás, ela não foi executada, é uma ação judicial para desafetar uma área, eu não me recordo se é de equipamento ou verde, é de uma área de equipamento. Os moradores entraram com uma ação, junto com o Ministério Público, o Ministério Público deixou em favor dos moradores aquela área. O que aconteceu? Houve a sentença em favor dos moradores falando, não, realmente, eles já estão lá, vamos desafetar a área. Só que essa ação nunca foi executada, ficou na sentença, não foi executada, ou seja, o direito de vocês não foi levado para a frente, que é o direito de vocês receberem o título dessa área. Assim que assumi lá como secretário, novamente o Edilson foi lá comigo, me passou essa situação, eu falei, Edilson, vamos correr de duas formas. Se você quiser executar judicialmente como presidente da associação, cita-se à vontade, mas vamos tratar de forma administrativa, que eu acho mais celere. Pegamos o processo, abrimos no processo de desafetação de área, juntamos como fundamentação da desafetação, deputado, a decisão judicial lá de trás, e isso está na PGM Legislativo, pronto para ser enviado para a Câmara Municipal, para ser aprovado pela Casa, para também isso retornar para o município, nós podemos fazer regularização fundiária da área lá do Parque Ceará. O Vitória Regia é uma situação mais peculiar, porque foi uma ação de... é uma outra área particular, é um outro loteamento, seria um outro loteamento que foi abandonado, e as pessoas foram lá ocupando, buscando a sua moradia, e os moradores novamente ganharam, na quarta vara civil, essa ação contra o Vitória Regia, e só está dependendo de executar. E eu comecei com o Edilson, o Edilson falou que vai procurar um advogado, não é isso Edilson? E vai executar essa sentença, e daí o juiz nos informando, nós vamos emitir os títulos para todos os moradores daquela localidade. Como deriva de ação judicial, os impostos para trás serão desconsiderados, é a mesma coisa de uma ação de uso capião. Então, nós temos essas três situações no Lagoinha, todas elas estão bastante adiantadas, eu acho que a única realmente que nós temos, assim, com dificuldade vai ser com o Vitória Regia, que vai depender da Justiça, depende de desarquivar um processo antigo, depende de uma execução, mas não é nada desesperador, como nós já vimos nessa casa, de na iminência das pessoas serem retiradas. Todas as reintegrações de posse que o proprietário do Recanto da Lagoa vem implementando uma a uma contra as pessoas, e vem buscar a orientação da CEMU, eu sempre falo, procura a Defensoria Pública do Estado, porque ele já tem uma documentação, ele já tem uma conversa conosco, ele já tem uma aproximação muito boa, ele sabe que os lotes são calcionados, e provou que o lote calcionado, o lote calcionado não é de ninguém, é como se ele estivesse esperando ser regularizado. E quando o loteador não termina o loteamento, não pode ficar para ele, enquanto a gente não certifica que aquele loteamento não foi terminado, não é do município, ele fica bloqueado, por assim dizer. E temos uma terceira, uma quarta situação, que é a felicidade. Eu não sei se aqui tem alguém da felicidade, tem algumas pessoas da felicidade. Infelizmente, eu não posso responder pelo felicidade, porque ele é da Indur. Apesar da Indur ser uma empresa do município de Porto Velho, ela tem o CNPJ próprio, ela tem a própria controladoria dela, ela tem a própria procuradoria dela, tem os próprios trâmites dela. Seria interessante aos moradores da felicidade, até porque eu já requisitei que isso fosse repassado para o município de Porto Velho, para eu regularizar, porque está fácil de regularizar. Lá é individual, tem título individual, é da Indur, é só repassar para a gente entregar título. Mas eu não sei se a Indur foi convidada para a audiência, mas assim, eu me proponho de nós agendarmos alguma coisa com os moradores da felicidade junto à Indur, porque eu tenho certeza que eles têm o maior interesse de regularizar. Não foi feito antes, porque estava tudo bloqueado, o patrimônio da Indur. A Indur devia milhões e essa dívida foi quitada agora na administração Moro Nazif, e esses bens já estão todos bloqueados e estão passíveis de regularização fundiária. Então está simples. As pessoas que receberam aquela autorização de ocupação, entregue em gestões passadas, está super simples de resolver, é só a gente procurar, vocês podem procurar na CEMU, a gente marca uma reunião com o Gerardo e vamos tocar essa situação.